Música Família, primeiramente mano, muito barulho aqui pro Shade e muito barulho pro Crawl, família Aê, que os dois sejam muito bem vindos todas as vezes que vocês colarem certo E boa batalha aí pros dois, para o ímpar, trinta segundos, aí ó E com o parjo é quem for Quem começa? Irmão, quem começa? Você começa? Grau que começa trinta segundos Aê, licença pra chegar, certo? Cala o momento de Osasco, dá respeito, pode pá Ei, licença pra chegar, eu nem vou me apresentar Tá ligado? Então só na sua lápide eu registrar Porque eu sigo agora, meu mano, cê sabe que agora você está quebrado Que eu te quebro, mesmo eu dando até enferrujado Tá ligado que eu sigo, meu mano, que eu sigo o pesado Eu sou cruel, eu te bato hoje e faço valer o meu troféu Lá do estadual, que cê deve até saber Esse é o Shade, pode pá, e eu vou vir matar você Cheio de que, cheio de que, tá ligado que eu faço free Cheio de rima, cheio de nada, que hoje eu vou te destruir Hoje vai me destruir, rima eu vou construir Croquizinho, sinceramente, eu já tiro daqui Falou que tá enferrujado, eu matei esse cabaço Se cê tá enferrujado, hoje eu sou gigante de aço Por isso que eu te bato e cê percebe o quanto cê não é imundo Falando de lápide, rimando, cê fica em shop No meu caixão tem hippie, no seu caixão tem hop Por isso que eu te bato e agora eu tô claro Te mostro como é que rimando hoje eu desamparo Então faz a rima como o Jafari Porque é hip hop raro e eu tenho hip hop raro Aê família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Krau que faz muito barulho? Diferentemente, barulhos, barulhos pro Shade Shade 1x0, certo? E tudo que vai... Volta! Já era bem, gente Foi cofotou Geral, 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 geral Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, reina de grama Batalha dos estudantes é mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Yeah, yeah, yeah Pode pá Yeah, 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 yeah Ele quer até, ele chegou a ouvir falando Sinceramente falo da sua conquista do estadual Eu não vou atacar como qualquer MC atacaria Tentando abaixar sua moral É claro que você chegou no nacional Sinceramente, tuta, você rima pouco Só que nacional hoje em dia É só uma conquista pra MC estegar na cara do outro E aí, se posso, você percebe, né mano Que agora eu vou te explicar E mesmo assim eu corro atrás de tudo que eu gosto De verdade tudo que eu quero conquistar Mas sinceramente hoje eu tô aqui E por isso, né mano, rimando hoje consome Te ataquei frente a frente de sujeito homem E nenhuma vez eu citei o seu nome Cê quer falar da minha conquista? Tá ligado, cala sua boca que você vai pagar veneno Esfregar na cara, mano, deixa a minha mãe orgulhosa Onde eu passar nessa porra? Eu esfrego mesmo Tá ligado, escuta o que eu te falo Eu vou mandando agora e você voa nesse embalo Cê tá ligado, mano, meu freestyle não é discreto Gigante de açúcar, o que é Magneto Tá ligado, tá ligado, eu te estraçalho Vou mandando, mano, como que eu sempre batalho Até porque pra mim você não faz parte da nata Magneto te mata e depois eu viro magnata Tá ligado, então entende como eu sigo Pesado, tá ligado, por isso eu te divido Tá ligado, mano, pode crer Vai falar do Jafar e ele é frustrado E você? Terceiro! 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 Você começa, hein? Você começa, você colocou dois e eu coloquei zero yeter! Aé! Craio que começa. A gente termina. Basta, sim! Basta, sim! É isso, dinobago! Isso acabou! E agora tá cheio de ódio! Agora está! Tá cheio da... Tá cheio de... Ui E ae família, foco na batalha, certo? É isso. 20 SPY GB, bate e volta 4 vezes de cada. E ae Jó? E ae geral, hein? Yeah, 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 yeah. Tá ligado mano, olha só como eu sigo, vou pesado nessa fita mano, eu sempre te divido. Tá ligado que agora você tá fudido, porque cê entrou em conflito comigo. Cê falou até que não cito o meu nome, tá ligado mano que eu te sigo na palavra. Pra ser sincero eu te maço agora, citar o meu nome cê nem precisava. Citar o seu nome eu nem precisava, sinceramente agora eu vou assim. Não preciso citar o seu nome, não cito o meu que eu sou cheidizinho. Sabe por que que eu te mostro pesado e rimando, percebe que agora é minha ideia? Pra que eu vou citar o meu nome, cê pode ter uns que ira aí na plateia. Não entendi nada, não entendi nada, mas já fica claro porque que o crack vai causar o seu fim. Põe o beat do Eminem, que só tem o Shade, faltou o Slim. Tá ligado? Não entendi, é por isso que eu te bato teto. Porque sua rima é bem mediana mano, eu não vi nada completo. Isso daí é verdade, eu sou o Shade, falei meu nome aqui na capacidade. E por isso que eu te bato pesado e agora eu tenho a criatividade. Eu sou o Shade, não sou o Slim e rimando essa é a verdade. Já você é falso com os amigos, nasceu com três personalidades. Cala a boca mano. Sem... Ye, 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 ye. Fala que eu sou falso, tá ligado? Então eu falo pra plateia, mano, que não tem estresse. Falso sou eu ou é você que julga personalidade e nem me conhece. Tá ligado? Então me diz, sabe eu sou ligeiro. Fundamento bem simples, não julga, conhece primeiro. Eu conheço primeiro, sinceramente né meu mano, não tem amplitude. Homem que é de verdade, a gente conhece pela atitude. Então cala a tua boca, sinceramente você é moleque. Conheço pela sua atitude, ficar atacando MC internet. Tá ligado mano, então além de ruim você é cego, eu faço free. Seu ataque MC de internet. O que que eu to fazendo aqui? Tá ligado? Pode parar. Mas agora eu já entendi. Ataque MC internet, porque pessoalmente eu não vi. É, eu to te atacando desde o começo dessa batalha. Então cala a tua boca e por favor você parar aqui de ser canalha. Eu to até o final, eu to aqui e hoje eu to de pé. E você ta em Guarulhos, então a gente mostra o conceito de tachadão de fé. Ae, muito barulho pra essa batalha. Ae família. Molequinho pra caralho. Ae, terceiro round, bota com vontade pra um só. Quem gostou das rimas do Krauk faz muito barulho. É isso, diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Shade. Ae. 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 Pro Krauk e pro Shade aí, família.